E aí galera, tá começando mais um programa no Moral, todo sábado, seis e meia aqui na TV Santa Cecília. Um programa de hoje bem especial, inauguração da Audi Center Santos. Uma loja especialíssima do meu amigo Léo. Então rola a abertura aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O programa na Moral continua aqui na inauguração da Audi Center Santos. Raul Boesio, tudo bem cara? Bom ter aqui na Moral. Como é que foi essa passagem de pilotar carro e pilotar as picapes agora? Sabe que a... Muita gente não sabe, mas a música sempre foi uma paixão paralela minha de piloto. Antes de eu ser piloto, eu já gravava minhas próprias fintas cassete. Ah, peraí, 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 peraí. Não falei cassete, caramba de virar a cidade. Tem muita gente... Mas é, eu sou orgulhoso da minha idade. Quanto você tá, Polarista? 55. Pô, somos contemporâneos. É, 50. Então sempre fazendo ginástica, escutando música, viajando, escutando música. Depois de 30 e poucos anos de carreira, eu acordava pensando mais em música do que o que fazer no carro, como eu vou ser mais rápido na pista. Eu falei, acho que isso é um aviso pra... um aviso pra eu parar. Que a minha motivação não é mais a que precisa pra você estar dentro de um carro de corrida. Agora dessas... falando do automobilismo. Estamos aqui na inauguração da Audi em Santos. Dessas categorias que existem hoje, qual que mais te atrai, assim, que você encararia? Na minha idade ou que eu tenho que... Na sua idade, pô. É um moleque novo, pô. Acho que correr na Porsche GT3, ou correr de marcas, agora mesmo vai ter as 24 horas de Le Mans, que foi uma corrida que eu fiz segundo em 91, correndo pra outra fábrica. Quer dizer, são corridas assim que, quando acontecem, voltam na minha memória, que eu já participei, como 24 horas de Daytona, Mônaco. Mas hoje eu acompanho de longe, se me perguntam, eu dou meus palpites do que eu tô vendo. Mas é... é engraçado que minha vida mudou completamente. Antes eu ia dormir 11 horas da noite, acordava às 7 pra fazer... Agora, DJ, é impossível. Agora eu... muitas vezes eu tô chegando em casa depois das 7 da manhã. Eu tô chegando pela festa, cruza o Sander Saad. Da solução ao de vídeo. Então hoje, inauguração da Audi Center Santos, o que você achou dessa loja gigante aqui do Léo? Ah, era o que faltava em Santos, né? Santos merecia uma loja como essa. A loja tá belíssima, carros maravilhosos. Muito, muito... excelente investimento. Você que lida com tecnologia, né? Porque o cara mexe com automação residencial. Me corrija se eu falar besteira, né? Então aqui você entra numa loja dessa, carros com alta tecnologia, assim, dá uma aguçada, não dá? Dá uma aguçada, né? Tem carros belíssimos, tudo a ver, né? Tudo a ver, automação, home theater e carros belíssimos, como esse que tá aqui atrás da gente. Um R8 tá bom, não, pra ter na garagem? Tá bom, dá pra brincar, né? Dá pra brincar. Os concorrentes que abram os olhos agora, porque essa loja veio forte. Mas eu quero saber da solução ao de vídeo. Qual a última novidade que você tem da automação, aquele flap de avião lá? Então, pro pessoal que quer conhecer a automação, hoje a gente tá com acesso remoto, Z-Wave, tecnologia de automação totalmente sem fio, tá? Caracteriza aí o nosso público daqui da Audi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho